E aí meu povo, tudo bem com vocês? Espero que todos e todas estejam bem, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de Educação Física. Se você, estudante do oitavo ano, está chegando agora, caindo aí de paraquedas, assim, do nada na minha aula e ainda não me conhece, eu me chamo Heleno Júnior e sou professor aqui da Escola Municipal para Aulas Digitais do Recife. Então fiquem à vontade, né, para se jogar aí na nossa aula, experimentar, conhecer, debater, trazer conhecimentos, tudo o que vocês tiverem aí sobre esse tema que, ao meu ver, é o mais próximo de vocês, né, é o que está mais no cotidiano, eu sei que na escola vocês amam, né, tem aqueles, as competições que existem, né, tanto dentro da escola como dentro do nosso estado, entre as escolas, que é o nosso querido esporte, né, onde tem as modalidades esportivas. Nós finalizamos o conteúdo de ginástica, inclusive na última aula de ginástica, nós fizemos partes práticas, terminamos o conteúdo de ginástica, também falando sobre as questões das capacidades físicas, né, e aí eu trouxe para vocês também o lembrete de que, embora as capacidades físicas, elas estejam relacionadas com a ginástica, ela também se aplica, né, a diversas modalidades esportivas. Então a gente sempre termina um conteúdo aí, né, voltando para outro e aí fazendo essa ligação. Porque a educação física, ela não é separada, né, por mais que existam muitas coisas, muitos assuntos, eles normalmente estão super interligados. Então hoje nós vamos falar sobre o esporte, né, entender um pouco de como é que ele surge, como é a história, como é que a gente classifica, né, quais são as características, como é que a gente pode dizer o que é esporte. Então vejam que a gente tem muita coisa para debater hoje em relação a esse assunto. Mas antes disso, eu quero chamar a atenção de vocês, agradecer e apresentar a nossa querida Midian, que está aqui fazendo essa tradução simultânea para a língua brasileira de sinais, né, e aí é uma oportunidade para você que é uma pessoa ouvinte, aprender a se comunicar aí com as pessoas com deficiência auditiva. Então é uma forma aí de inclusão da nossa escola, de fazer com que essa aula seja acessível para todos e todas que nos assistem. Então vamos dar essa moral, né, para a Midian, para as outras meninas e os meninos que vêm para cá fazer essa tradução e aprender aí simultaneamente, né. Eu falo de assuntos de esporte, mas a gente fala também sobre assuntos de uma forma geral. Então tem aí essa oportunidade de você aprender. Estou hoje com uma outra pessoa que talvez vocês ainda não conheçam e que é da minha área. Veja que maravilha, né. A gente teve aqui algumas outras professoras que eram de outras áreas e que super colaboraram, né, inclusive um cheiro para as meninas que sempre contribuíram e trouxeram aqui mais conhecimento, né, em relação a outras áreas, fizeram ligações aí de conteúdos. Mas hoje eu tenho uma pessoa que é da minha área, que também é professora de Educação Física, que vai estar aqui com a gente a partir de agora. Então, as nossas boas-vindas, né, para a professora Thelma. E aí, professora, tudo bem? Olá, Suzana. Tudo bem, graças a Deus, né. E super feliz por estar aqui, né, podendo participar agora com o professor Elano a respeito das aulas de Educação Física. E esse tema que ele trouxe é um tema muito rico e eu acredito que todos vocês venham gostar. Meu nome é Thelma Lins, tá? E vamos estar juntos e qualquer coisa vocês podem entrar no chat pra gente poder conversar a respeito, tirar algumas dúvidas e contribuir cada vez mais, tá, com esse segmento. Então, é isso. O convite já está feito e vamos embora pra gente começar nosso conteúdo, né. Sempre tem os avisos e sempre tem também aí o QR Code pra vocês acessarem a aula anterior. Então, eu fiz aí uma aula com a professora Cláudia de Lourdes, né, professora de Ciências, que a gente fez uma prática relacionada aí às capacidades físicas. Então, tem um QR Code na tela pra quem puder acessar, né, quem não estiver assistindo pelo celular. É só apontar a câmera pro QR Code e ir lá ver um pouco das atividades que a gente fez. E em todas as minhas aulas vocês encontram QR Codes, né, identificando e indicando aulas anteriores, que aí faz com que vocês peguem o conteúdo de uma forma geral e não fica assim perdido ou perdida, né. Igual aquele ditado, chegou agora e quer sentar na janela? Não, tem que passar ali pelo corredor, fica em pé um tempinho, né, aí depois senta ali no corredor, depois consegue sentar na janela, aí tá tudo certo. A gente vai sempre nessa batalha. Aqui também é assim, no conteúdo a gente vai pegando um pouquinho pra poder construir e sentar na janela e dizer assim, olhar pela janela e ver o conteúdo todinho que aprendeu, veja que lindo, né. Então, fiquem aí à vontade pra acessar. Além disso, nós temos sempre o recado e o convite, né, o QR Code já está aqui, o Cleitinho já colocou, pra que vocês baixem o aplicativo da Educa Recife e conversem com a gente, né. A professora Thelma tá ali ansiosíssima esperando vocês mandarem um bom dia, mandarem um oi, dizer como é que vocês estão, de onde são, né, de onde vieram, pra onde vão, tudo aí pra gente. Então, se comuniquem, né, o aplicativo não gasta a internet de vocês, então podem acessar as redes sociais depois à vontade, jogar, fazer o que quiser. E também estudar, que é muito importante, né. Então, aí de repente tá casado o conteúdo que você tá vendo na sua escola presencial, precisa estudar pra uma prova, vou lá na aula do professor Heleno, revisar aqui pra fazer essa prova e tirar um 10, porque eu sei que vocês são, ó, são brabos, brabos e brabas, como diria meu parceiro Revoredo. Então, se você está em algum lugar desse mundão, né, como eu sempre digo, de repente numa padaria tomando um cafezinho, ó, que delícia, ou esperando uma consulta médica, que eu também, às vezes, fico esperando e fico de olho na TV, e está me escutando, é pra você também essa aula. Então, não tem o aplicativo pra interagir, mas tem o canal do YouTube. Então, as aulas vão sempre, são sempre carregadas lá no nosso canal, aí só coloca lá Educa Recife, e aí vocês vão conseguir acessar as playlists de todas as turmas, tanto do oitavo ano, como do nono, inclusive também a educação de jovens e adultos. Então, você adulto que está aí nos escutando, nos ouvindo, nos vendo, né, podem também acessar esses conteúdos. Mas, sem mais delongas, né, vamos para o nosso conteúdo específico. Como é que a gente define? Eu costumo dizer que definição a gente usa mesmo pra coisas, né, pra coisas, lugares. A gente nunca define pessoas, né? A gente é capaz de nos definir. Então, eu posso me definir, a professora Thelma pode se definir, mas eu não posso definir vocês. Vocês se definem sozinhos. Mas o esporte a gente pode definir. Então, eu trouxe aqui uma definição do que é o esporte. Vocês podem encontrar várias também, com nomes diferentes, né, com organizações de palavras diferentes, mas que têm o mesmo significado no final das contas. Então, falando aí sobre o esporte, ele é toda atividade física aí, competitiva, com regras e objetivos bem definidos. E aí, vale lembrar o conceito de atividade física, né? Porque sempre todo mundo confunde o que é atividade física, o que é exercício. Quando a gente fala de atividade física, é todo e qualquer movimento que a gente faz fora da nossa zona de repouso. Então, você está lá dormindo, né? Talvez vocês estivessem aí até agora, não sei. Então, de repente você está lá dormindo, acorda, você já levanta, movimenta o seu corpo. Isso já lhe faz estar praticando uma atividade física, né? Mas quando a gente fala de uma atividade física competitiva, com objetivos e regras bem definidos, a gente não está falando aí de qualquer ato do nosso corpo. Nós estamos falando de práticas específicas que estão ali sendo determinadas por regras e objetivos. Então, eu tenho um objetivo a ser alcançado e eu tenho regras a ser seguidas. Então, isso é o que faz aí a gente definir o esporte. Pelo amor de Deus, para ninguém chegar e dizer assim, ah, o professor Helene disse que esporte é qualquer atividade física. Não é bem assim. Tem que lembrar da parte das regras e dos objetivos. Então, além disso, ainda falando sobre a definição, os esportes, eles podem ser praticados aí de diversas formas, né? A gente tem, eu digo diversas porque, por mais que sejam duas, a gente fala individual ou coletiva, na coletiva a gente tem diversas formas aí de ser praticado. Mas aí, no individual, é o famoso mano a mano. Eu e você aqui, contra, né? Não tem mais, o resto é todo mundo ali auxiliando, né? Torcendo, dando dicas. Mas quem decide a parada sou eu e você. Então, depende exclusivamente do indivíduo. Então, aí a gente fala das modalidades individuais. Nós temos aí atletismo, temos natação, temos o judô, temos karatê, esgrima. Várias modalidades que são praticadas individualmente. Inclusive, eu trouxe na tela pra vocês, aí, e o Zimboltz, né? O cara fenômeno aí do atletismo, né? Com a sua marca de sempre aí fazendo, né? O gesto que ele sempre faz quando ganha. Então, ele alcança resultados individualmente, embora treine coletivamente. Quando a gente fala de modalidades coletivas, a gente tá falando aí de depender do outro, né? O resultado do jogo, da partida, vai depender de um trabalho coletivo. Então, do mesmo jeito, quando vocês juntam pra fazer trabalho, né? A gente diz trabalho em grupo. Então, trabalho coletivo. Ou um trabalho individual. No esporte, a gente tem diversas modalidades, né? Futebol americano, rugby, basquete, handebol, que são ali dependentes de um coletivo. E a gente tem também, por isso que eu disse que diversas formas coletivas, o esporte pode ser praticado, né? A gente tem aí algumas modalidades que são em dupla, por exemplo. Nós temos em trio, a gente viu na ginástica, né? Que existem lá na ginástica acrobática, por exemplo. Categorias que são em trio, em quarteto. Então, isso é um coletivo de pessoas também, né? Não é um coletivo só quando a gente fala de 10 jogadores, de 7 jogadores, né? A partir de 2, a gente a considera aí uma modalidade coletiva. Então, além disso, existem diversos objetivos. Lembra que a gente falou anteriormente que está ali ligado a regras e objetivos? Os objetivos, eles podem ser tanto para a parte profissional ou recreativa ou a melhora da saúde. E aí eu digo ou melhora da saúde, mas eu gosto de dizer e, né? A gente usar e, adicionar a melhora da saúde, porque independente da parte profissional ou recreativa, a saúde, ela está sendo aí melhorada a partir da sua prática, né? Independente. Mas, porque é importante também deixar ela exclusiva. Tem pessoas que gostam de jogar lá seu futebol, gostam de jogar qualquer outra modalidade que não visa competir, não quer nem competir. Está ali só realmente para praticar um exercício físico, né? No caso aí, através de uma atividade esportiva. Por quê? O que acontece? Às vezes a gente atrela só a parte de competições, né? E aí tem gente que não gosta de musculação, tem gente que não gosta de ir para a academia, né? Mas gosta de praticar algum esporte. Diga lá, professora. Olha, já que você trouxe o atletismo, né? Que, no caso, a gente vê muita coisa de atletismo, que é mais como se fosse... Mais como se fosse, não. Ele é um esporte individual. Tem também no atletismo o esporte que é o... O... a modalidade de revezamento, né? Que esse a gente pode chamar de coletivo, né? Só para salientar. Isso. Não é isso, professor? Exatamente. Dentro das modalidades, existem também essa variedade. No badminton, por exemplo, existe a modalidade individual e existe a modalidade em dupla. No atletismo, a gente tem o revezamento. Na natação, a gente tem o revezamento também. Então, por mais que cada atleta faça ali sozinho uma determinada parte do percurso, ele determina o resultado da equipe. Na natação, por exemplo, quando a pessoa vai para a água, né? O tempo que ele vai gastar para chegar lá e voltar vai interferir no tempo que a outra pessoa tem que fazer, né? Para poder acompanhar. Isso. Ou, de repente, para poder avançar no revezamento do atletismo. A mesma coisa, né? O 4 por 100, por exemplo, né? A pessoa está lá. Cada um vai correr, são 4 pessoas, cada um vai correr 100 metros. Então, se eu sair, correr 100 metros atrás do meu adversário, a pessoa que vai pegar o bastão para poder seguir, ela vai ter que compensar o tempo que eu fiz, né? O tempo que eu perdi, digamos assim. Então, o resultado coletivo vai depender de um trabalho individual. Mas a gente tem aí essas variações dentro das próprias modalidades. Muito bem colocada aí. Maravilhosa, professora Thelma, trazendo aí. Obrigada. Então, ó, muito importante. Isso aqui, vocês não podem jamais confundir, né? Em nome de Jesus. Porque a gente já falou de jogo aqui e a gente também agora falou sobre esporte e viu que existem regras bem definidas. Então, no jogo existe regra? Existe. Existe competição? Existe. Quando vocês jogam queimado, vocês ficam lá em tempo de arrancar os cabelos de vocês e do professor. Porque todo mundo está lá super competitivo querendo que a sua equipe ganhe. Mas, no esporte, a gente tem regras e objetivos bem definidos. Ou seja, a gente tem as regras fixas que são estabelecidas pelas instituições responsáveis. Sejam as confederações, federações que regulamentam ali a modalidade. No jogo, não. Eu sempre falo do queimado porque é sensação nas escolas, né? Todo mundo ama. Meu sonho é que um dia o queimado se torne uma modalidade esportiva. Para a gente ver nas Olimpíadas, assim, a galera competindo no queimado. Mas, veja, na Várzea, que é onde eu moro, as pessoas jogam o queimado de uma forma. Lá no meu interior, na cidade de Lagedo, aí no agreste do nosso estado, as pessoas jogam o queimado de uma forma diferente. Porque o jogo tem essa variedade, né? Ele dá essa possibilidade da gente variar as regras. Então, as regras são bem definidas? São, também são. Mas, elas podem ser modificadas, né? Podem ser alteradas. Diferentemente do esporte. E aí, falando um pouquinho da história, né? A gente já entendeu a definição, já sabe o que é o esporte, mas é importante também entender um pouco da história. De onde vem, né? Como é que ele surge? Porque ele não já começou assim, com essas instituições e todas as regras estabelecidas, né? Então, a história dos esportes, ela se divide em três momentos. Então, a gente tem aí o esporte antigo, que foi aí até a primeira metade do século XIX. Nós temos o esporte moderno, que vai de 1820 até 1980. E de 1980 pra cá, a gente tem o esporte contemporâneo. Então, pode ser que, de repente, daqui a um tempo, a gente diga assim, ó. A partir de 2023, por exemplo, agora vai ser esporte... Outra coisa, né? Não é mais contemporâneo, já é outro nome. Por quê? Os pesquisadores, né? Todo mundo acha que educação física é só jogar bola, que não tem pesquisa. Mas existe muita gente pesquisando, né? Sobre os esportes e aí tentando trazer melhorias, tentando trazer novas classificações, tentando renovar aí a forma com que o esporte é praticado. Até porque, hoje em dia, o esporte é responsável por movimentar, ó. Muito din-din por aí, né? Muito dinheiro envolvido. Então, cada vez mais, os órgãos públicos, né? O nosso governo vai tentar investir e aí as pessoas vão pesquisando para tentar ir expandindo essa história, né? Essas modalidades. Então, tem aí três civilizações importantíssimas, né? Dentro desse contexto histórico do esporte, de quando ele surge e de como ele vai se organizando. Então, nós temos aí a China, a Grécia e os povos indígenas. E aí os povos indígenas que sempre fizeram parte e fazem parte, né? Essencialmente aí da nossa história. São ícones aí que representam toda a nossa essência e não poderia ser diferente aí dentro do nosso esporte, né? Então, quando a gente fala aí de China, aí a gente fala China, Japão, que estão ali, né? dentro, envolvidos dentro dessas modalidades que são as artes marciais. Então, é berço, né? Lá surgiram muitas práticas voltadas para essas artes marciais e é tanto que até hoje em dia a gente vê que os atletas de alto nível dentro das modalidades de combate, né? Muitas vezes são desses países, né? Ou são da China ou são do Japão. Então, é sempre uma luta bem acirrada quando a gente vê acontecendo, né, professora? Pois é. E é em relação também à filosofia de vida que eles têm, né? Porque com essas práticas eles desenvolvem também a questão mental, né? De equilíbrio. Então, eles têm muito essa coisa, essa origem por conta da filosofia de vida deles, né? Oriental, mais, assim, vamos dizer, zen, uma hipótese. Exato. Certo? E aí, ó, perfeita colocação da professora Tama porque faz a gente relembrar que os esportes têm objetivos bem definidos. Então, por mais que a gente fale de esporte, não necessariamente a gente está falando apenas de competição, né? O esporte, lembra da melhora da qualidade, a melhora da saúde, né? Essa questão aí que a professora Tama trouxe, da filosofia de vida dessas pessoas, também está envolvida nessa prática esportiva voltada para a nossa qualidade de vida, né? Então, na Grécia, né? A Grécia é sempre comentada dentro da educação física porque é berço também de diversas coisas, né? Na Grécia, já era mais voltada a parte de arremessos, né? E corridas. Então, lembra na ginástica quando a gente fala que a Grécia, né? Tinha lá as pessoas que praticavam aqueles atos ginásticos, né? E que a gente fala das guerras. Então, naquela época não existiam armamentos como existem hoje e que são utilizados aí dentro da tecnologia para combate, né? Então, lança. Aquelas lanças, né? Existiam muito. Se vocês verem filmes antigos, vocês vão ver que quando eles combatem, né? Tanto eles correm para ir em direção ao adversário, como eles usam cavalos, lanças, flechas, né? Tudo que está ligado aí a lançamento e arremesso e que está voltada aí para a questão esportiva. Então, tinha um contexto de guerra, mas depois ele vai aí mudando e com essas instituições as coisas, os objetivos vão ficando diferentes, né? Então, aí não é mais o combate. Então, quando a gente fala aí dos povos indígenas, né? Que eu amo falar sobre e da importância, o futebol, hoje, que é tão conhecido por vocês, não é que foi criado pelos povos indígenas. E aí vale apenas alientar porque depois vão lá na internet procurar e vão dizer ó, o professor estava mentindo. Dizem que foi os indígenas e não foi. Os indígenas praticavam uma modalidade chamada teate, que aí eu não sei se é assim que pronuncia, mas era muito semelhante ao futebol. E aí eu trouxe uma imagem de futebol para exemplificar porque eu não achei registro sobre, de imagens sobre essa modalidade. Mas, nessa prática, surgiu, né? Despertou aí uma ideia de, poxa, a gente pode fazer aí uma modalidade parecida, né? Com essa, vamos mudar, vamos pegar outros implementos, melhorar aí aquele objeto que a gente usa para o jogo e vamos modificar, vamos alterar isso aí, essa prática. Diga lá, professora. Olha, quem imaginava, né, professor, que os povos indígenas já tivessem essa cultura, né, de um determinado esporte. Olha como é rico o nosso conteúdo que o professor trouxe hoje para nossas aulas. Pois é, e aí os povos indígenas, como eu disse, que são aí importantíssimos na nossa história, nos trouxeram muitas coisas, né? E aí muita gente não imagina que também existiam as práticas esportivas, né? Muita gente fazem outras associações e não fazem essa. E aí, a partir dessa história, né, dessa evolução, os esportes, eles começam a ser classificados. E aí eu falei para vocês sobre a importância das pesquisas, né, dos pesquisadores, da nossa ciência, aí, no nosso país. Então, essas pessoas começaram a pensar, acho que essa modalidade esportiva aqui tem uma semelhança com essa, né? O objetivo do futebol é parecido com o objetivo do handebol. Será que a gente pode, então, juntar, né? Porque muita gente diz que handebol é o futebol ou futsal com a mão, né? Porque realmente a prática é muito parecida, né? A forma que acontece, inclusive algumas regras são muito parecidas. E aí, os pesquisadores começaram a dizer, ó, a gente precisa agora colocar algumas definições. Vamos classificar, né? E aí, eles começam a criar essas classificações que hoje eu vou mostrar para vocês quais são, mas só a partir da próxima aula a gente vai entender um pouco sobre cada uma delas, né? Especificando quais são as modalidades, o que é que caracteriza cada uma. Então, nós temos sete, na tela tem oito, vocês já vão dizer para o seu o que é isso. sete que já são amplamente aí estudadas há mais tempo, né? E aí, a oitava que eu trouxe hoje é uma que está aí ligadinha com vocês e que eu vou explicar já já. Mas, ó, nós temos os esportes de invasão, de rede e parede, temos esportes de combate, de campo e taco, esportes de marca, precisão, técnico-combinatórios e o esportes. Eu acho que é assim que pronuncia, professores de inglês, me perdoem, mas eu acho que é isso aí que são os esportes eletrônicos, né? Essa abreviação aí do esportes significa esportes eletrônicos, né? Quando a gente traduz. Então, é uma área que está sendo ampliada. Lembra que a gente falou dos três períodos lá do esporte, que a gente está no esporte contemporâneo? E é por isso que eu falei que a qualquer momento a gente pode mudar, não pode ser mais esporte contemporâneo porque vão sendo agregadas outras modalidades e outras formas de se praticar. Então, hoje eu tenho certeza que vocês aí assistem diversos jogadores que participam de campeonatos mundiais de jogos eletrônicos, né? Cada jogo aí dentro da sua perspectiva. Então, a gente vai estudar mais pra frente destrinchando, né? aí e especificando cada modalidade dentro de cada classificação. Vou passar pra professora Thelma pra gente se despedir. Até estudantes, o conteúdo que o professor trouxe foi muito bom. Eu estou aprendendo também com ele, certo? E nas próximas aulas estamos juntos, ok? E não deixe de entrar no chat pra gente se comunicar. Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, agradecer nossa querida Midian, Jonas e Cleitinho que estão ali no estúdio fazendo tudo acontecer. A você que nos assiste, um cheiro e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.